Próxima, nona legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 72, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião destina-se a apreciar o parecer sobre a proposta de emenda à Constituição, número 43, de 2019, e a votação de proposições da comissão. Então, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, PEC número 43, de 2019, em primeiro turno, de autoria do ilustre deputado João Leite, aqui presente, e outros, que dá nova redação ao inciso 9 do artigo... do artigo 10, e acrescenta o parágrafo quinto ao artigo 231 da Constituição do Estado. Indago do relator deputado Gustavo Mitres se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. O senhor tem a palavra para fazer a leitura do parecer. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado João Leite. A quem nós devemos, o pouco que nós conhecemos aí dos trechos ferroviários, da colocação do trem nos trilhos. Boa tarde, deputado Charles. Uma honra fazer parte desse dia histórico e memorável. E leremos hoje um parecer facilitador das novas linhas que estão por vir aí dos ramais ferroviários de Minas Gerais, intra-estado. Parecer para o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição nº 43, de 2019. Comissão Especial. Relatório. De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e tendo como primeiro signatário o deputado João Leite a proposta de emenda à Constituição nº 43, de 2019, da nova redação ao inciso 9 do artigo 10 e acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 231 da Constituição do Estado. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e a esta comissão especial. A primeira concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta na forma do substitutivo nº 1 por ela apresentado. Vem agora a matéria a esta comissão para dela receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 201, primeiro do Regimento Interno. Fundamentação. A proposta em análise traz duas inovações importantes à Constituição do Estado. A primeira acrescenta a modalidade de autorização entre aquelas possíveis de exploração indireta pelo Estado de Minas Gerais dos serviços de transporte ferroviário, que não transponham os limites de seu território. A segunda institui a obrigatoriedade de elaboração de um plano estratégico de transportes com horizonte temporal de médio e longo prazos, que servirá de subsídio para o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDI, previsto no caput do artigo 231 da Constituição Estadual. Com o intuito de contextualizar os membros da Comissão de Constituição e Justiça, responsáveis pela análise prévia da proposição, o deputado João Leite, primeiro signatário, defendeu o argumento de que há muitas amarras jurídicas e econômicas que têm travado, ou, no mínimo, desincentivado, o investimento nas ferrovias. E que a proposição tem o intuito de permitir que um potencial interessado em investir em tramos ferroviários que não ultrapassem o território mineiro possa solicitar autorização diretamente ao Poder Executivo, sem depender de estudos prévios a serem realizados pelo Estado, trazendo uma maior abertura a investimentos privados. Ainda argumentou que a proposição, ao incluir na Constituição Estadual a obrigatoriedade da elaboração de um plano de transportes, como subsídio ao PMDI, tem o condão de trazer perenidade aos projetos de transportes e fazer com que os mesmos sejam analisados, à luz da eficiência econômica, da intermodalidade e da responsabilidade social e ambiental. Cabe destacar, ainda em sede preliminar, o importante papel da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, que, ao longo dos últimos anos, tem sido um espaço profícuo de discussão e deliberação sobre a questão ferroviária. Instada por diversos atores e organizações da sociedade civil mineira, preocupados com o desenvolvimento das ferrovias em nosso Estado e em nosso país, aquela comissão, presidida pelo nobre deputado João Leite, e da qual também fazemos parte, ocupando atualmente a vice-presidência, pode ser considerada como uma instituição de caráter estatal que mais tem pautado e orientado o debate dos problemas e possíveis soluções para o setor ferroviário em Minas Gerais e até mesmo para o Brasil. A proposição, ora em análise, é resultado, assim como dezenas de outras apresentadas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, de temas lá exaustivamente debatidos. No mérito de nossa análise, cabe dividi-la igualmente em duas partes, correspondentes aos dois dispositivos da Constituição Estadual, que se pretende alterar. Sobre a forma de exploração das modalidades de transporte pelos entes federados, a Constituição Federal dispõe, compete à União. 12. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de transporte ferroviário e ecoaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou território. É, os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Artigo 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Parágrafo 1º. são reservados aos Estados as competências que lhes sejam vedadas pela Constituição. Artigo 30. Compete aos municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Depreende-se dos dispositivos enunciados e compete aos Estados à exploração das modalidades de transportes que não transponham os limites estaduais ou nacionais e não se relacionem com a soberania nacional, competência da União e com os serviços públicos de interesse local, de competência municipal. Assim, como já se pronunciou também a comissão que nos precedeu, não vemos óbvices de natureza constitucional à tramitação da matéria. atualmente, a Constituição Estadual assim dispõe sobre o tema, compete ao artigo 10, compete ao Estado, parágrafo 9, explorar diretamente ou mediante concessão, inciso 9, explorar diretamente ou mediante concessão os serviços de transporte ferroviário e aquaviário que não transponham os limites do seu território e o rodoviário estadual de passageiros. É exatamente nesse dispositivo de nossa Constituição que a proposição pretende inovar, inserindo a modalidade de autorização para a exploração do transporte ferroviário. Entendemos que, além de dar similaridade ao dispositivo correlato já presente na Constituição Federal, possibilitar que trechos ferroviários sejam explorados por particulares sem a necessidade de estudos ou licitação prévia pelo Estado. Facilitará o investimento e o surgimento de tramos ferroviários viáveis e operantes por todo o Estado. Entre os potenciais beneficiários estão desde das linhas turísticas que podem utilizar infraestruturas abandonadas ou não de concessões ferroviárias já existentes até short lines ou trens regionais de passageiros ou cargas que interligariam e alimentariam os troncos ferroviários atuais ou mesmo que possam vir a conectar de forma inédita e não necessariamente interligadas a outros tramos ferroviários localidades espalhadas por todo o território do Estado. Aqui vale uma explanação sobre a especificidade do transporte ferroviário frente aos demais modais de transporte existentes. Sua grande capacidade potencial de transporte de cargas e de passageiros advém de sua rigidez locacional. Sua operação é completamente adestrita aos locais onde há infraestrutura, trilhos em uma concepção simplificada para sua circulação e infraestrutura essa que tem que ser construída especificamente para tal fim e exige elevados investimentos. A título de exemplo, o transporte rodoviário, o aéreo e o aquaviário transitam por terra, ar ou água, respectivamente, bens de uso comum do povo e em maior ou menor grau independem da construção de infraestrutura específica. Por esse motivo, a exploração desse serviço pode ser feita e quase sempre o é de forma independente da infraestrutura por onde circulam. No transporte ferroviário, por sua vez, há de existir previamente ou de se construir nova estrutura e infraestrutura para que seja possível a exploração do serviço propriamente dito. Em tese, o proprietário da infraestrutura pode ser o mesmo ou pode ser distinto do operador de serviço em si, a depender do modelo econômico e regulatório utilizado. Permitir, então, que a exploração indireta do transporte ferroviário, especialmente no tocante à implantação da infraestrutura, possa ser feita por particulares, por meio de autorização, antes de estudos prévios realizados pelo Estado, traria riscos apenas para o investidor, que, se pressupõe, fará sua análise de viabilidade antes de iniciar o projeto. As projeções de transportes, de receitas e de custos, caso não se confirme ao longo do tempo, não onerariam, assim, o Estado. Outro, sim, o investidor. Mesmo não detendo o título de concessionário, continuará a ter que seguir a legislação de cada ente federado e deverá submeter-se à regulação estatal, na forma da lei, para implantar e operar o trecho ferroviário de sua propriedade. Em última instância, seriam beneficiados todos aqueles que terão à sua disposição uma nova modalidade de transporte, notadamente mais segura, mais confiável e menos poluente e, consequentemente, a economia e a população do Estado como um todo. Essa grande peculiaridade do transporte ferroviário, citada, é um dos motivos porque sugerimos, ao final do parecer, uma alteração na redação da primeira parte da proposição, para incluir a possibilidade de exploração indireta por particulares, tanto para a implantação da infraestrutura ferroviária, quanto para a operação do serviço ferroviário. É importante destacar outro sim, que ocorre hoje um grande debate em âmbito nacional, induzido pela tramitação do PLS 261 de 2018, de autoria do senador José Serra, que objetiva trazer várias inovações para garantir maior liberdade e eficiência a exploração do transporte ferroviário no país. Aqui em Minas Gerais, também o projeto de lei 1699 de 2020, de autoria do deputado João Leite, tem o mesmo intuito de induzir o desenvolvimento ferroviário, bem como de chamar o Estado de Minas Gerais, tradicionalmente, omisso em questões ferroviárias, a participar de seu desenvolvimento. Assim, esta PEC que agora analisamos é fundamental para garantir tanto a constitucionalidade quanto a segurança jurídica para as inovações legislativas que sobrevierem. Ainda sobre a primeira parte da proposição, é importante contextualizar os argumentos da comissão que nos precedeu, que opinou pelo não acolhimento da adoção do Instituto da Autorização nos serviços de transporte de modo geral. A redação original da proposição de fato acabaria por inserir este Instituto em modalidades de transporte plenamente consolidadas no Estado, inclusive com contratos de concessão já vigentes e instituídos na forma da lei. Concordamos que isso poderia ensejar desequilíbrios de contrato e, em última instância, prejudicar a própria política estadual de transporte. Contudo, como o transporte ferroviário de competência estadual é virtualmente inexistente, possui as peculiaridades já citadas em nosso parecer e é uma modalidade que se pretende estimular, principalmente por meio de investimentos privados, opinamos por reinserir o regime de autorização, mas limitando sua adoção apenas ao transporte ferroviário, permanecendo exatamente da mesma forma os dispositivos constitucionais para as demais modalidades. É em razão desses argumentos e outra alteração sugerida no texto da proposição. Sobre a segunda parte da proposição, concordamos com seus autores, sobre a necessidade de inserir na Constituição Estadual uma previsão de que os projetos de transporte sejam perenes, perpassem governos distintos e considerem todas as modalidades de transporte, no melhor a ser oferecido por cada uma delas. Entendemos que, para se instituir um PMDI de fato aderente à realidade e com potencial de transformar o Estado, há de se fazer um estudo específico sobre a sua rede de transportes. Os estudos nessa área geralmente são bastante complexos, envolvem a participação de especialistas e atores sociais diversos e têm a faculdade de, se bem elaborados, servirem como importante subsídio para orientar o planejamento estadual. Merecem, assim, ser desenvolvidos previamente ao PMDI, atuando como importantíssimo subsídio a ele e como garantidor da perenidade dos projetos de transporte. Assim, apresentamos a seguir o texto substitutivo para aprimorar o texto original com as sugestões aqui apresentadas e adequá-lo à melhor técnica legislativa. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação da proposta de emenda à Constituição nº 43 de 2019 no primeiro turno na forma do substitutivo nº 2 que apresentamos e pela rejeição do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça substitutivo nº 2 da nova redação ao inciso 9 do artigo 10 e acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 231 da Constituição do Estado. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprova artigo 1º o inciso 9 do artigo 9 do artigo 10 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação com a seguinte redação. Artigo 10 inciso 9 explorar diretamente ou mediante concessão os serviços de transporte rodoviário estadual de passageiros e de transporte aquaviário que não transponham os limites de seu território e diretamente ou mediante concessão ou autorização a infraestrutura e os serviços de transporte ferroviário que não transponham os limites de seu território. Artigo 2º fica acrescentado ao artigo 231 da Constituição do Estado o seguinte parágrafo 5º artigo 231 parágrafo 5º como subsídio ao plano e a que se refere o CAPOT o Estado instituirá um plano estratégico de transportes que conterá programação de investimentos para o prazo mínimo de 15 anos a contar da data de sua instituição estabelecerá diretrizes para o planejamento das ações governamentais e a elaboração do orçamento do Estado e terá como princípios primeiro a integração eficiente entre os modais de transporte aéreo aquaviário ferroviário e rodoviário segundo a eficiência econômica a sustentabilidade ambiental a responsabilidade social e estímulo a livre concorrência terceiro a articulação com os planos federais e municipais de transportes vigentes artigo 3º esta emenda a constituição entra em vigor na data de sua publicação sala das comissões 2020 relator Gustavo Mitre muito bem primeiro quero cumprimentá-lo pelo parecer muito bem elaborado muito bem estudado as modificações que foram acrescentadas eu acredito que elas não desfiguram absolutamente a proposta inicial do deputado João Leite porque o princípio básico da PEC elaborada e tão discutida tão debatida amplamente debatida nessa casa com autoridades de todas as esferas sejam elas autoridades da área estadual da área federal associações organizações não governamentais eu acredito que isso veio exatamente ao encontro do pensamento primordial do deputado João Leite eu eu quero cumprimentá-lo João eu tive oportunidade de quando a gente visitava uma determinada cidade muitas vezes nós nos atínhamos apenas aquele aspecto da visita seja para poder discutir com autoridade alguns temas alguns pontos fazer encontro político de grupos grupos políticos e raramente nós nos deparávamos ou nós tínhamos o cuidado de procurar saber porque que uma determinada área de uma cidade estava ali muitas vezes na área central estava ali quase que jogada de lado e geralmente essas áreas elas eram cortadas de um lado ou de outro pela linha férrea eu passei a a a a observar mais e passei a pesquisar um pouco mais por exemplo eu estive na cidade de Monte Azul cidade de Monte Azul João a linha férrea praticamente ela corta a cidade no meio a não ser uma ou outra construção já de várias décadas em estado precário de conservação ou quando algum prefeito ou algum programa algum plano sei lá alguém se interessava você via aquela área revitalizada mas muito pouco diante da dimensão das áreas largadas e abandonadas verdadeiros terrenos baldios terrenos abandonados e o município não se interessava porque não era dele o terreno e a união não se interessava porque a união pouco interessa ou interessava ou ainda interessa pelas pelas linhas férreas o estado nem pensava o estado nem pensava o estado não tinha alergia de ser chamada atenção para aquelas áreas então ficava aquele buraco negro dentro dos municípios o prefeito não interessava não tinha como se apossar de uma área dessa e lá em Monte Azul verdadeiros projetos de ocupação dessas áreas com áreas esportivas construção de quadras construção e isso aconteceu também em Bocaiúva lá em Montes Claros eu fiz questão de percorrer toda a área que corta a cidade de Montes Claros pelos trilhos que hoje só passam de vez em quando aos comboios levando mais de cargas aquelas cenas bucólicas aí do trem baiano as pessoas na rodoviária se despedindo se abraçando isso não existe mais e 16 quilômetros que passa dentro de Montes Claros uma verdadeira chaga dentro da cidade de Montes Claros hoje você não tem praticamente nenhuma ação do poder municipal porque não é do município é como se fosse uma uma embaixada de um de um país estranho dentro de outro país quer dizer ali faz parte do domínio que ninguém sabia de quem era também se era da União se era do Estado se era de uma empresa uma empresa não tomava conta ficava esse trem passando décadas e décadas sem uma solução nesse problema que é um verdadeiro problema aí veio vossa excelência com a sua com a sua persistência com o seu trabalho aprimorado né pela experiência que tem e nos apresenta uma peça dessa João isso é muito importante para a gente isso vai dar possibilidade de a gente pelo menos chamar a atenção para essas áreas a Assembleia passa a ter uma uma importância fundamental nisso aí o seu projeto ele destaca sempre essa preocupação na área ferroviária vai ter que passar sim pelo pela aprovação obviamente outras áreas futuramente podem ter chamado atenção seguir o mesmo caminho mas na área ferroviária não na ferroviária Assembleia vai ter que ser ouvida isso é muito importante então eu fico muito feliz em poder estar aqui hoje participando deste momento tão importante para a gente o povo de Minas né e sem deixar de destacar sua participação nós chegamos aqui juntos em 1995 nosso primeiro mandato aqui na casa nós somos talvez os últimos remanescentes de uma política que de um grupo político que chegamos aqui cheio de ideais e o senhor ao longo da metade do seu sétimo mandato o senhor reacende essa essa chama sabe do entusiasmo de querer lutar por algo tão importante que vai trazer tantos benefícios para o povo de Minas Gerais eu espero que Minas sirva de exemplo para o governo federal porque é inadmissível que nós um país de dimensões continentais ainda continue a persistir no transporte rodoviário como única alternativa aqui em Minas Gerais milhares e milhares de quilômetros de linhas e fica aí muitas vezes nas mãos de algumas indústrias algumas desculpa algumas empresas que só tem o interesse único e exclusivamente de explorar isso que está aí sem melhorias né deixando muitas vezes aquela montuada de ferro velhos que são as nossas locomotivas antigas os vagões antigos sem a preocupação da modernização né então eu espero que a gente possa ter cumprido esse papel pelo menos de chamar a atenção porque aqui em Minas Gerais Assembleia de Minas na sua pessoa na pessoa do do nosso relator Gustavo Mitre que também elaborou esse esse parecer a gente possa chamar a atenção para que nós possamos iniciar inaugurar um novo momento aqui para o nosso estado e se algum dia um presidente da república ou um governador entender a importância do transporte ferroviário né nós já vamos estar aí avançados ou pelo menos em condições de oferecer um substrato que é esse projeto que é essa PEC para que a gente possa também fazer parte de uma nova história que vai vir mais dia menos dia vai vir aqui no nosso país então eu fico muito tranquilo muito realizado mesmo me sinto muito honrado em ter participado dessa dessa comissão especial da PEC 43 cujo maior protagonista é vossa excelência e nós apenas estamos complementando um pensamento que o senhor elaborou e defendeu tão bem durante esses últimos meses com pandemia sem pandemia o senhor promoveu reuniões presidenciais quando foi possível e mesmo na impossibilidade de a gente fazer audiências públicas o senhor esteve persistente presente convidando pesquisando chamando as pessoas para discussão isso aí a história nunca irá apagar esse trabalho que o senhor fez e que tem o nosso total respaldo juntamente com o Charles aqui presente o Dordal Andrada que está online a Marília não pode estar presente mas a comissão espero que a gente possa ter cumprido nesse papel a altura do seu pensamento e da sua luta durante esses meses todos então fico muito feliz e nós vamos permitir que o senhor possa usar da palavra pelo tempo que quiser se quiser pode até sentar nessa cadeira eu me afaste mas eu tenho a palavra para que o senhor possa nos falar e continuar nos brindando aí com esse trabalho magnífico que o senhor fez bem deputado Carlos Pimenta deputado Charles nosso relator e vice-presidente da comissão de ferrovias Gustavo Mitri eu estou surpreendido com o engajamento do deputado Carlos Pimenta do deputado Charles Santos já esperava do deputado Gustavo Mitri porque ele está percorrendo aí como vossa excelência fez em Montes Claros ele está percorrendo aí as estruturas ferroviárias do estado mas me impressionou deputado Carlos Pimenta o seu entusiasmo eu fiquei imaginando que é muito por causa da história eu penso do trem baiano e todas essas coisas né o deputado Charles Santos quando eu liguei para ele hoje não estou presente eu falei assim remotamente não presencial não vou perder não então eu queria repartir com toda a assembleia legislativa não pertence a um deputado pertence a assembleia legislativa tenho aqui que mencionar o deputado Agostinho Patrus que deu todo o apoio para esse trabalho a estrutura da assembleia legislativa fantástica consultoria assessoria TV assembleia rádio assembleia comunicação da assembleia todos se envolveram fortemente neste sonho deputado Gustavo Mitri deu um trabalho para consultoria porque queria pesquisar e queria reunião comigo e queria reunião com meus assessores com Ricardo Coutinho e a PEC Minas nos trilhos é assim que eu estou chamando a PEC Minas nos trilhos está saindo e saindo com força total desta comissão assembleia legislativa do estado de Minas Gerais deputado Carlos Vimenta com seu voto o voto deputado Gustavo Mitri o voto do deputado Charles Santos fez um marco legal ferroviário para o estado de Minas Gerais como? desde quando veio aquela reforma administrativa que nós criamos uma secretaria ferroviária no estado de Minas Gerais uma subsecretaria uma superintendência ferroviária no estado de Minas Gerais não existia imagina o estado do trem não tinha uma estrutura executiva ferroviária depois vieram outras legislações a legislação que protege o patrimônio ferroviário no estado a coisa que mais me entristece às vezes é receber um telefonema sou presidente da comissão de ferroviária sou eu queria uns trilhos nós queremos fazer um mata burro aqui mas você não vai tirar os trilhos para fazer mata burro não tem outra coisa não pode ser dormente mas também não pode ser não é porque fazer a manutenção de uma linha é fácil agora fazer outra linha é muito difícil o estado de Minas Gerais está perdendo dormente trilho uma coisa assim impressionante não é uma visão que vossa excelência colocou agora deputado Carlos Pimenta de chegarmos e vermos numa praça uma Maria Fumaça mas por que ela não está andando por que ela está parada e muitas vezes servindo de para usuários de drogas utilizarem eu estive numa cidade recentemente Maria da Fé uma estação preservada maravilhosa um museu e uma Maria Fumaça uma locomotiva vapor eu perguntei qual que é a próxima estação é Pedrão quantos quilômetros cinco por que não põe um trem turístico essa máquina ela é perfeita uma cidade turística como Maria da Fé as menores temperaturas de Minas Gerais às vezes até do Brasil pode ter um trem turístico com azeite maravilhoso de Maria da Fé para visitarmos e passearmos naquele trem turístico sabe que eu fiquei três semanas tentando levar minhas netas a São João del Rey para passear no trem de São João del Rey e tirar dentes mas não tinha passagem estava tudo esgotado deputado Carlos Pimenta isso é desenvolvimento econômico é o que o relator colocou pouco impacto de poluição pouco impacto nós infelizmente criamos uma cultura rodoviária outro dia a gente pedindo mais ferrovias um executivo disse assim eu não tenho dinheiro para tapar os buracos das rodovias e um e um aposentado da rede ferroviária falou assim é porque a carga que está na rodovia não é carga de rodovia a rodovia não aguenta essa carga essa carga é de ferrovia nós temos hoje bitrem tritrem e daqui a pouco nós vamos ter seis vagões puxados por uma por um caminhão não é para aquela boleia não é aquele cavalo mecânico puxando seis mas isso é para ferrovia para o trilho na nossa nessa campanha de Belo Horizonte agora alguém propôs mais mil ônibus nas ruas de Belo Horizonte eu falei onde vai caber mil ônibus agora se fizermos o ferro anel teremos as linhas de 22 cidades da região metropolitana das seis maiores cidades do Brasil só a região metropolitana de Belo Horizonte que não tem trem de passageiros São Paulo tem Rio tem Salvador tem Recife tem Fortaleza tem e Belo Horizonte não tem na nossa cabeça tá que tem que ser ônibus o senhor disse muito bem até uma empresa de ônibus pode operar uma linha de trem de passageiros tem países que um ônibus é colocado rodeiro que é aquele chassi que é a estrutura por baixo do trem é colocado num ônibus e o ônibus transporta passageiros num lugar segregado não é? ali não vai passar outro ônibus vai passar outro carro mas está trabalhador e o trabalhador em direção à empresa ou à instituição que ele trabalha nós mudamos tudo em Minas Gerais agora essa Assembleia mudou tudo foi citada a 1699 que institui a política estadual sobre trilhos a 2222 aguardando aparecer na Constituição de Justiça ela vai dar benefício fiscal para a empresa que investir nas ferrovias compra de trilhos incentivo fiscal compra de locomotiva incentivo fiscal para comprar para criar tudo isso no Estado de Minas Gerais e essa comissão ficará na história porque imagine o constituinte de 88 em Minas Gerais não tratou do trilho não tratou da ferrovia na Constituição do Estado essa comissão insere na Constituição do Estado de Minas Gerais o Estado do trem que não tinha em sua Constituição absolutamente nada sobre ferrovia suas excelências inserem na Constituição na Carta Magna do Estado de Minas Gerais as ferrovias os trilhos até que 43 Minas nos trilhos é essa nós não vamos parar mais de sonhar não é? e meu sonho para Montes Claros é o seguinte virá agora eu vou sonhar junto com você meu querido Carlos Pimenta porque o povo às vezes fala que a gente está velho mas a gente aprende tanto não é mesmo? eu lembro de você brigando pelo ProOSP ou esse tirar o ProOSP da guerra eu lembro de você brigando quantos anos você brigou para acontecer uma coisa quantos mandatos são anos não mandatos tem gente que acha que no primeiro mandato vai fazer tudo tem coisa que eu estou fazendo agora você demorou quantos anos lutando pelo ProOSP e agora para tirar é uma coisa consagrada endurecida hospitais regionais recursos para a saúde você ficou brigando esse tempo todo é difícil conseguir aprovação de uma legislação imagina a constituição desde 88 não tinha ferrovia na constituição mineira isso é um escândalo bom quero terminar dizendo meu sonho meu sonho é o seguinte vem agora a renovação da concessão ferroviária da VLI que passa lá em Montesclavos tá bom nós vamos pedir o anel ferroviário passa por fora e aqueles trilhos que estão lá hoje tem um veículo leve sobre trilhos que não tem necessidade no porto do Rio de Janeiro passa um veículo desse leve levando passageiros de visitar meu filho em Portugal é só isso que tem um veículo leve sobre trilhos no meio da cidade do porto no meio da cidade de Lisboa passando e nós muitas vezes queremos arrancar os trilhos eles são importantes para o transporte de passageiros dentro da cidade você está falando 16 quilômetros leva uma pessoa para o outro lado da cidade interligam mais de 60 bairros Pronto imagina passa por 60 bairros você pode fazer o terminal de ônibus vem de outro bairro e alimenta o veículo leve sobre trilhos então nós vamos ter o veículo leve sobre trilhos nascido aqui deste sonho nosso muito obrigado deputado Charles Santos deputado Carlos Pimenta relator que deu muito trabalho para a gente quero agradecer a consultoria o professor Humberto todos e queria dizer por fim que não pertence a um deputado pertence à Assembleia Legislativa pertence a todos da Assembleia eu às vezes brinco que a Assembleia Legislativa funcionaria bem se não tivesse deputado porque a nossa consultoria é fantástica a nossa assessoria é fantástica e isso pertence a todos e eu estou muito feliz de compartilhar com todos vocês a PEC 43 Minas dos Trilhos obrigado obrigado João Leite obrigado mesmo por tudo muito bem ainda continua em discussão o parecer o parecer do deputado Gustavo Mitre em votação o parecer nós vamos fazer pelo processo nominal os deputados cada um por sua vez respondem sim não ou em branco conforme queiram votar a favor contra ou em branco como vota o deputado Gustavo Mitre eu voto sim senhor presidente como vota o deputado Charles Santos voto sim com o relator senhor presidente como vota o deputado Durgal Andrada senhor presidente parabenizo o deputado João Leite parabenizo o relator e eu voto sim senhor presidente muito bem também nós votamos sim o parecer do deputado Gustavo Mitre está aprovado nós vamos então encaminhar o parecer para a votação em plenário em primeiro turno vamos trabalhar nisso aí João para ver se a gente consegue votar esse primeiro turno ainda se possível essa semana e se tudo correr bem na próxima semana nós estaremos apreciando já em segundo turno aqui na comissão cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavadora data e encerra pois não deputado Charles com o maior prazer gostaria de falar queria fazer declaração de votos não perfeitamente então eu passo a palavra para a declaração de votos do deputado Charles Santos você desculpa Charles eu não estava olhando não sem problemas eu gostaria apenas de cumprimentar parabenizar presidente acho que três atores importantes em tudo isso primeiramente parabenizar o relator deputado Gustavo Mitri e apresentou aqui um parecer muito bem fundamentado parabenizá-lo porque trouxe para a gente até uma segurança muito maior muito embora a pauta já nos dava uma clareza de definição mas o parecer nos trouxe ainda segurança maior então quero parabenizar vossa excelência pela fundamentação apresentada o segundo ator a ser parabenizado sem sombra de dúvidas caro presidente Carlos Pimenta é o autor da proposição primeiro signatário do qual também considero um grande amigo o nosso deputado João Leite também me orgulho assim no melhor sentido da palavra também por ser signatário também da PEC e por levantar aqui na casa essa bandeira essa pauta tão importante para os mineiros quero parabenizar por fim deputado Carlos Pimenta o povo mineiro acho que é o maior beneficiário deputado Gustavo Mitri desse projeto que pedimos a Deus torne-se aí em breve seja aprovado e que com certeza será como eu disse que o povo mineiro o maior beneficiado em tudo isso então gostaria apenas de fazer esse registro aqui fazer a minha declaração de voto muito obrigado eu posso dar uma palavra eu gostaria de reiterar os parabéns ao nobre deputado João Leite a quem eu sigo os passos nessa nessa estratégica importante comissão pró-ferrovias mineiras e dizer que se não fosse o trabalho árduo e a visão do nosso deputado João Leite este momento ímpar não estaria acontecendo me sinto muito honrado deputado Carlos Pimenta em fazer parte da nossa assembleia deputado Charles Santos e de honrado em fazer parte desta comissão pró-ferrovias que vai dar um novo rumo a as linhas ferroviárias paralisadas neste nosso imenso estado de Minas Gerais não consigo entender igual já reiterei várias vezes em nossa comissão o que fizeram o descaso que tiveram com as ferrovias de todo o nosso país há mais de 100 anos atrás nosso país era coberto de ferrovias e ao invés de se avançar andou para trás e muito para trás e pode ser que agora estejamos em um novo ciclo um novo início com a ideia do deputado João Leite pela primeira vez no estado de Minas Gerais pode parecer brincadeira nós temos uma supervisora para cuidar dos assuntos de ferrovia não existia era inexistente uma cadeira para cuidar dos assuntos de ferrovia no estado da nossa dimensão então eu acredito que hoje seja um marco legal agradeço muito ao doutor Humberto doutor Gustavo que não está presente aqui a minha assessoria ao Cotinha ao Márcio assessoria do deputado João Leite que foram muito cuidadosos juntamente comigo neste momento tão importante e honroso para mim e dar um exemplo por fim hoje pela primeira vez recebo um prefeito amigo recém eleito está presente aqui na casa nesta comissão hoje prefeito Carlinhos de Itaiandu Carlos Gonçalves da Fonseca Carlinhos me trouxe uma solicitação de algumas demandas naturais da cidade e ele pontuou Gustavo essa aqui é especial essa é tudo que toda a nossa região das terras altas da Mantiqueira Passa 4 São Sebastião do Rio Verde Itaiandu Pozoal de São Lourenço querem no momento nós temos lá o trem turístico liga Soledade a São Lourenço São Lourenço vai ser inaugurada breve agora São Sebastião de um outro lado nós temos cruzeiro já ligado a Passa 4 e temos um interregno de espaço de vinte e poucos quilômetros e é o sonho de toda aquela comunidade está a implantação daquele trem turístico e agora João vai que a bola é sua prefeito Carlinhos muito obrigado pela presença pela demanda não sabia da sua presença hoje em Belo Horizonte especialmente no dia do relatório tão importante para a nossa comissão para a Assembleia Legislativa e para todos os mineiros muito obrigado muito obrigado Carlos Pimenta muito obrigado pela deferência deputado João Leite Charles Santos nós é que agradecemos Gustavo pela sua dedicação seu empenho da elaboração desse relatório tão importante para todos nós cumprimentar o prefeito recém eleito desejar muita sorte o prefeito vai precisar de muita sorte mesmo porque vem chumbo grosso a partir do ano que vem mas eu digo sempre que as pessoas que vão administrar a partir de janeiro os novos administradores vão administrar um país novo um estado novo e municípios em plena dificuldade e é importante que o senhor tenha parceiros como Gustavo Mitri para poder ajudá-lo não só na destinação de algum recurso de alguma emenda mas para que o senhor possa ter no gabinete do Gustavo um ponto de referência um ponto de apoio muito importante isso eu encontrei com o prefeito recém eleito também de Santana do Riacho e eu falava assim aí deputado como é que nós vamos fazer o senhor se prepara porque a nossa parte nós vamos fazer um pouquinho mas a única coisa que eu falei com ele eu repito o senhor administra muito menos para a prefeitura e mais para o povo com o pé no chão com parcerias como o Gustavo com parcerias aqui na casa o senhor vai dar conta do serviço mas vai ser muito sacrifício para os novos administradores eu espero que Deus abençoe que Deus dê muita sorte e que o senhor possa cumprir tudo aquilo que o senhor se comprometeu com a população bom agradeço a assessoria assessoria da Assembleia é fantástica né João em todos os setores pois é não tem um trabalho danado o senhor sempre ajuda a assessoria da casa é fantástica eu tiro pela comissão de saúde que eu tenho a minha honra de presidir e aqui nessa comissão já conheci vários companheiros e companheiras e são espetaculares e é o patrimônio maior da Assembleia de Minas são seus assessores seus funcionários que mesmo com tanta dificuldade se dedicam ao extremo agora mesmo nós estamos com mais de 30 casos de covid do pessoal da TV Assembleia e isso aí está passando por sérias dificuldades e eu espero que a gente possa aí ainda amanhã vou conversar agora com o presidente fazer uma testagem massa aí do pessoal da TV Assembleia extensiva aos funcionários dos gabinetes aos funcionários efetivos da casa porque os senhores com toda dificuldade os senhores têm cumprido um papel até mesmo colocando em risco a própria vida isso é muito importante a Assembleia está de parabéns por esse corpo fantástico funcional que tem agradeço aí ao Charles agradeço aí ao nosso relator deputado João Leite e cumprindo a finalidade nós encerramos essa primeira sessão do primeiro turno e eu espero que na semana que vem a gente possa estar aqui novamente votando definitivamente essa PEC PEC 43 a PEC do Minas no trilho a PEC dos mineiros no trilho isso é que é importante muito obrigado a PEC a PEC a PEC a PEC A CIDADE NO BRASIL